É lindo ver o bem criando asas. A Fraternidade Sem Fronteiras é um chamado do coração também para o médico, orador e escritor Andrei Moreira. Há pouco mais de três anos, Andrei conheceu o projeto em um congresso em Campo Grande e, desde então, passou a ser um dos principais divulgadores da causa. Hoje é membro do Conselho de Gestão e diretor de Divulgação e de Ações Internacionais da Fraternidade Sem Fronteiras. O amor pelas crianças da África e o entusiasmo com que vive a Fraternidade Sem Fronteiras conquistam sempre novos padrinhos e madrinhas. Convidamos o médico e grande amigo da causa Andrei Moreira para explanar sobre o tema O amor que cura quando fizestes a um destes pequeninos foi a mim mesmo que o fizestes. Com vocês, Andrei. O Wagner acabou com a gente, com esses vídeos. Esses nenhum de nós ainda tinha visto e é uma emoção ver esse trabalho e esse sonho de amor que nasceu no coração dele ser partilhado com todos nós. A Fraternidade Sem Fronteiras é uma grande oportunidade, um chamado da vida para cada um de nós e uma oportunidade de refletirmos a respeito de um novo paradigma. Nosso na relação com a vida, nosso na relação com o outro, nosso na relação com o mundo como um todo. A relação do homem com o próximo é sempre marcada por uma grande projeção da sua sombra pessoal. Cada um de nós traz dentro de si uma necessidade de equacionar os seus próprios dramas, de encarar a si mesmo, de conhecer-se em um nível profundo e, sobretudo, de se auto-superar, de se auto-dominar e transcender. Esta é uma busca que é inerente à natureza humana e parte do nosso vazio fundamental que, em última essência, é a nossa desconexão na relação criatura-criador. Vivemos o tempo todo criando guetos e criando separatividades. Pelo pertencimento, mantemos-nos fiéis aos padrões da nossa família, da nossa sociedade, da nossa cultura, do grupo ao qual nos filiamos e com o qual nos identificamos. e tendemos a excluir aqueles que se comportem de uma maneira distinta ou que estejam distantes daquele que seja o nosso padrão ou a nossa realidade pessoal. Há na mitologia grega um símbolo muito profundo disso. É Procusta, um salteador que vivia na Serra de Eleusis, que, posteriormente, foi derrotado por Teseu e que tinha um estranho castigo. Ele tinha em sua casa um leito de ferro, levava suas vítimas para sua casa e as deitava sobre a cama. Se fossem maiores que a cama, cortavas um pedaço. Se fossem menores, esticavas. E se fossem do exato tamanho da cama, estavam salvas. O leito de Procusta é uma representação das estruturas psíquicas, pessoais, afetivas, religiosas, políticas que nós estabelecemos para julgar o mundo e abraçar aqueles que vejam a vida sobre o nosso ângulo ou sobre os nossos próprios olhos. No entanto, estamos em um momento que a vida já nos deu ferramentas suficientes para uma grande transcendência e uma grande superação. A jornalista Cláudia Santos escreveu um livro muito curioso no Brasil que fez um grande questionamento e o título do livro é Quem Cabe no Seu Todos? Porque dizemos a todo momento que queremos justiça social para todos, que queremos direitos e oportunidades para todos, que queremos que o amor seja partilhado e que as pessoas todas estejam bem. Então pergunta a ela de uma forma muito assertiva e direta Quem cabe no seu todos? Pois quando olhamos para este todos a qual nos referimos, vemos que ele não é o todo da totalidade, ele é o todo da parcialidade. do exclusivismo, do nosso grupo familiar, do nosso grupo social. Também a nossa relação com o divino passa por uma grande expansão e uma grande transformação. Desde sempre, o homem trouxe na sua intimidade a consciência inata da divindade e do poder supremo que dirige todas as coisas. Sempre o buscou, sempre o adorou. Inicialmente nos símbolos da natureza, nas forças descomunais que não sabia explicar e as quais reverenciava pelo seu poder, vendo ali naquela manifestação a consciência de um atributo daquele que podíamos intuir, embora não compreender a que chamamos Deus. aos poucos, o sentimento religioso desenvolveu-se na humanidade e começaram os cultos das mais variadas naturezas tendendo a adorar a Deus. os sacrifícios humanos, os sacrifícios humanos, animais, o ouro, a prata, a opulência, os templos ricos e fartos. E em tudo isto, o homem pretendia uma comunhão com a sua fonte, uma comunhão com o seu Criador. No entanto, há dois mil anos, nós tivemos um homem que mudou o paradigma da relação com o Deus, da relação com o Pai. O homem que era esperado como um grande dominador, que diziam as Escrituras que viria como o profeta ou o Messias prometido para salvar aquele povo escolhido de um julgo político e de um julgo religioso específico. No entanto, Jesus vem na simplicidade de uma manjedoura, entra em Jerusalém em cima de um burrico, não permite ser aclamado como os homens da sua época, mas transcende apresentando um contato que é do coração. E é esse mesmo Jesus que vai nos apresentar uma relação com o divino que passa necessariamente pela relação com o humano. Jesus falava com simplicidade aos corações, consolando rapidamente o ego para posteriormente levar as pessoas a um contato com o ser divino dentro do coração. e fazia de uma forma tal que convidava aqueles que eram tocados pelo seu amor a transcender os seus próprios dramas, as suas próprias dores e a desenvolver na alma a alegria do servir. Então consolava para que se sentissem momentaneamente confortáveis, para logo depois serem convidados à festa, ao banquete espiritual do serviço, à alegria do trabalho que promove o viço do ser. É exatamente Jesus que conversando com os apóstolos disse a eles a respeito do reino dos céus e disse então bem-aventurados serão aqueles que naquele tempo em que o Senhor separará os bodes e as ovelhas aos quais poderá dizer vinte a mim todos vós que me vistes cansado e me confortastes que me fostes visitar na prisão que me vistes nu e me destes de vestir que me viste necessitado e me amparaste de qualquer maneira. E então perguntaram a eles mas Senhor quando é que te vimos nu e te vestimos desamparado e te amparamos e então ele com sabedoria exemplificou todas as vezes que o fizeste a um destes pequeninos foi a mim mesmo que o fizeste. Naquele momento Jesus demonstra claramente que a relação com ele que representa o Pai para nós passava necessariamente pela relação com o humano. Na medida em que os corações humanos estabelecem pontes de afeto e de troca então ali se dá uma comunhão divina. O divino se dá na relação com o humano. De tal maneira que Jesus nos apresentou duas facetas importantes desta relação. A faceta da conexão interna através da inspiração da oração e da conexão com a fonte do Criador em nós e a maneira direta através do próximo em um movimento de adoração. Disse o Pai disse Jesus quando orares entra para tua casa íntima e fechando a tua porta fala em secreto e o Pai que te ouve em oculto em secreto te responderá. Demonstrando que a relação interna do homem com Deus é uma relação de intimidade se dá naturalmente por uma relação uma troca uma partilha um movimento de buscar daí Jesus ter dito buscai e achareis batei e abrisse vos a pedi e obtereis ação afirmativa taxativa buscai e achareis desde que seja na sua intimidade num mergulho interno e profundo na percepção de que o divino reside na sua própria intimidade vibra e vive em você e se este divino vibra e vive na intimidade deste coração ele naturalmente olha com respeito para o divino que habita o outro para o divino que é a realidade daquele outro humano que está ao lado para estabelecer pontes de conexão pontes de afeto pontes de comunhão e este movimento de trabalho este movimento de serviço naturalmente vira fonte de felicidade fonte de satisfação para o homem então Jesus nos apresentou um caminho que é da interiorização interna e um caminho da troca e da partilha que se dá com a necessidade do outro afinal de contas que diferença tem a dor do outro para a nossa própria dor se a humanidade estivesse sensível se nós todos estivéssemos sensíveis às necessidades uns dos outros não teríamos a fome acontecendo no nosso mundo como acontece não teríamos na nossa própria sociedade o desperdício e a necessidade lado a lado um do outro não teríamos que movimentar por exemplo um trabalho como esse se povos governos e comunidades estivessem atentas ao trabalho da divisão da partilha e da comunhão mas porque ainda não estamos necessitamos aprender urgentemente o movimento da fraternidade e construí-lo dentro dos nossos corações começando a ser o exemplo da mudança que queremos ver no mundo saindo dos discursos estéreis de crítica social e política para nos transformarmos nas cartas vivas da mensagem que pregamos para o mundo sem dar respostas e receituário para o outro se conduzir mas nos convertendo em exemplos em testemunhos daquilo que queremos semear no mundo porque se a palavra convence o exemplo arrasta diz Emmanuel e o que faz transformação na vida de cada um de nós não é a beleza do discurso que nós temos não é a grandeza do conhecimento que abrigamos nos nossos cérebros instruídos mas sim a sensibilidade de um coração transformado que se traduz em atos generosos e legítimos de bem na vida em qualquer setor em que estamos por isso Jesus quando estava num dos momentos da demonstração após a ressurreição gloriosa no encontro com os apóstolos em conversa íntima dividindo o pão e o peixe pergunta a Pedro com intimidade Pedro amas-me mais do que a estes e ele diz sim senhor te amo então completa Jesus apacenta as minhas ovelhas e novamente pergunta a Pedro Pedro tu me amas sim senhor sabes que te amo apacenta as minhas ovelhas e mais uma vez Pedro amas-me e então Pedro já entristecido com aquela repetição sabe senhor que te amo e então ele diz apacenta as minhas ovelhas confirmando três vezes aquilo que era a necessidade de consolidar na alma como a dizer se me amas Pedro cuida do meu rebanho se me amas veja a mim no teu irmão que sofre se me amas estende as tuas mãos para aquele que estão aos teus lados é o mesmo que Jesus fala para cada um de nós hoje em outra linguagem se me amas sai da dor da perda do teu ente amado e ama os órfãos da vida que estão ao teu lado se me amas esquece a dor da tua carência emocional e olha para aqueles que tem menos de ti e estende a eles um pouco do teu afeto e um pouco da tua ternura se me amas sai da adoração estéreo que apenas me glorifica com os lábios para converter-se em um testemunho vivo que leva bênçãos aos corações pois bem esclareceu o mestre se estás a caminho de apertar no altar a tua glorificação ao pai e lembrares que o teu irmão tem algo contra ti volta reconcilia-te primeiro com ele depressa enquanto estás a caminho depois vem e apresenta a tua oferta ao altar é o mesmo que dizer se queres profundamente uma comunhão com o divino reconhece que estabelecer ponte entre os corações no afeto humano é o caminho mais divino que existe daí Carl Gustav Jung ter postulado dentro da sua linguagem psicológica com sabedoria o maior trabalho político social e espiritual que podemos fazer pela nossa sociedade é cessar a projeção da nossa sombra sobre o outro é cessar o movimento da queixa e da insatisfação que leva a acusar no outro aquilo que ainda não resolvemos dentro de nós a passar para o outro receituários de condutas que ainda não adotamos na nossa vida a apontar no outro o cisco que está no seu olho sem reconhecer a trave que está no nosso acolhendo a própria sombra amando a nossa humanidade aonde reside o divino em profundidade teremos condições de olhar também com compaixão para a humanidade imperfeita comum do outro e nesta humanidade imperfeita estabelecer uma ponte de afeto uma ponte de conexões que fale da linguagem da alma do afeto que alimenta os corações daquele afeto que nutre a essência com aquilo que verdadeiramente descedenta com aquilo que verdadeiramente nos repleta é isso que a fraternidade sem fronteiras nos promove é isso que ela nos propõe muito mais do que distribuir alimentos muito mais do que abraçar crianças e socorrer aqueles que estão necessitados mas reconhecer que o nível de necessidade que nos encontramos é o mesmo daquele da África que visitamos estamos apenas em circunstâncias distintas embora um reclame a miséria física nós reclamamos a miséria moral embora outros queixem-se da falta de oportunidades nós menosprezamos as oportunidades benditas que nos são ofertadas e então igualmente necessitados nos encontramos nessa proposta de uma só família de um só coração aonde todos nos igualamos e aonde o amor é o único destaque em todos os corações estabelecemos uma ponte de afeto criamos um passo de comunhão estendemos uma mão amiga e somos recebidos por outra mão igualmente amiga levamos um olhar fraterno e somos acolhidos com olhos de ternura que nos tocam muito mais do que aquilo que ofertamos e neste movimento de olhar o outro como a extensão de nós mesmos exercitamos aquilo que para todos nós ainda é desafio a construção do respeito do divino no outro da grandeza da humanidade como família por isso meus irmãos quando Jesus morreu na cruz não apenas nos ofertou um testemunho de sacrifício em holocausto santo também nos deu uma mensagem arquetípica porque a vertical divina encontra-se com uma horizontal humana mostrando que à medida que aprofundamos a nossa relação com o divino também aprofundamos a relação conosco mesmo e à medida que aprofundamos com o divino e conosco aprofundamos com o humano que está ao nosso redor e se ligarmos simbolicamente às pontas da cruz num círculo evolutivo e num convite vemos que o divino se relaciona com o humano o humano conosco nós com o humano e o humano com o divino o outro Deus e nós integrados dentro de um círculo que se torna uno enquanto caminhamos para a compreensão de Deus como pai e do irmão como irmão daí Jesus no símbolo da cruz na integração profunda do divino com o humano dá-se em holocausto como cordeiro de Deus como símbolo da comunhão como o exemplo e o testemunho do amor não amado para que cada um de nós seguindo seus passos possamos encontrar a alegria de servir a alegria de amar e a alegria de descobrir em nós a mesma natureza divina que compõe o mestre a mesma natureza divina que compõe o outro e nesta comunhão de corações alimentarmos a nossa fonte interior como Jesus propôs a mulher no poço de Samaria se tu soubesses quem te pede tu me pedirias e eu te daria e a água que tu bebesse mulher em ti se faria fonte de vida eterna que possamos ser fontes que jorram que possamos ser fontes que se comunicam partilhando e dividindo que possamos descedentar a sede também do outro e neste movimento de comunhão neste movimento de família possamos verdadeiramente viver uma fraternidade que seja sem fronteiras que Jesus nos abençoe a sede